E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Na noite desta segunda-feira, 10 de abril, um estudante da UERGS de TAPES foi assaltado enquanto voltava para casa pela rua Flores da Cunha, próxima escola Nossa Senhora do Carmo e a unidade da UERGS de TAPES. Em conversa com a nossa equipe, estudantes relataram os constantes assaltos que ocorrem devido à falta de iluminação na região próxima à universidade. Ontem eu saí da UERGS, era 10h15 da noite, aí naquela ruazinha que tu dobra para esse Brasil ali, chegou um rapaz por trás, me pegou pelo pescoço, e aí ele pediu para mim não olhar para trás, ele pediu para mim abrir a mochila. Aí dali ele tirou dois celulares, o fone de ouvido, o estojo e um olho de chave. Ele estava com uma arma, e aí depois disso que ele pegou, ele me deu três socos na cabeça e mandou eu seguir em frente, não olhar para trás. Aí dali eu vim para casa. Não tem nenhum tipo de iluminação, a gente é obrigado a passar pelo escuro para vir embora, e ali se esconde no meio do mato, ninguém vê nada. Que nem a gente sai aqui de noite sem iluminação nenhuma, a gente fica à mercê de qualquer coisa que pode acontecer, porque é mato dos dois lados, não tem casas, não tem o que fazer. E até porque não só em relação a saltos, mas pode ocorrer coisas piores, né? É muito importante e já deveria ter. Ter a universidade aqui, como é que eles não se preocuparam antes com isso? Os alunos saem 10h30 da noite e saem no escuro. Eu acho que é uma estrutura necessária para os estudantes, né? E aí E aí